Diga um bar aqui ó Vai filhão! Vem aprovado no final, vem aprovado no final, vem aprovado no filho, vem aprovado no filho Humilhei, te humilhei, eu fui desabuado, humilhei É o BOF', já avisei que vai dar merda isso Fica, fica, fica safe Vamos dar, não dar, o Lula já era, o Lula já era, vamos embora, vamos embora, tá queimado, vamos embora, vamos embora Cagão Sem exceção É um time inteiro rapaziada Um Dois Três Minha nossa senhora Por que você não vai saber o fato Vou ter nesse carro, hein, Junior Botou o pelado, tá aqui Botou o pelado É, rapaziada, a Nandão tá aqui Realizando um, né, colocado Pra quem me acompanha e sabe Bicho piruleta Você é retardado, por acaso É um doente, menos Não, doente é tu, da mãe Entendeu? Embaixo de mim, embaixo de mim Na porta Ok Fora do show, porra Não, não, finaliza, não, não Porra, pelo amor Aqui, essa Lá embaixo de outro aqui, ó Aqui, aqui, ó Olha lá, olha lá Aqui, vou, aqui, vou Ah, eu vou te botar o dentro do teu, rápido Peraí, vem cá Olha, é mágoa E a Guira, tá criando É isso, meu irmão Vai, filhão Eu tô cego Eita, aqui, tá aqui, third Não deu tempo Vai, tudo aí Vai, rapaz, velho Vai, rapaz, velho Eita, aqui, rapaz Eita, aqui, rapaz Uma tarde, vai, doente É, aqui, tá aqui, ó Dá um daninho, dá um daninho Pra quem, pra quem, pra quem Tá, vamos Pra quem, pra quem De novo, pra quem De novo, eu tô sentindo uma... De novo, eu tô sentindo uma... Quem é, quem é que eu finalizei? É o Tony Boy Ah, entendi Ele mesmo, cara Amabou pro Nandão Mas tem videozinha que eu clipar aqui Foi lá e finalizou o Tony Boy Foi, foi, foi Boa noite, rapaziada Rapaziada, live tá on Vai ser o resultado agora Do Controle e do PS5, tá? Fica na figurinha, vem participar Vai, velho, vai E o sorteio é agora, né, rapaziada Vamos ver quem Vamos ver Isso, bora Fala do cadê aí Fala do cadê Não tem o que É a sala Vem, aqui, eu vou estimar ele Eu vou estimar Aqui, ó Eu tenho medo de você Eu tenho medo de você Arré a mão da minha cara Arré, arré Arré a mão da minha cara Arré, arré, arré Arré Alô Os bebês Cadê os brabos? Fala comigo Fala comigo, rapaziada Aí, Ed Salve Rapaziada Já saiu o resultado aí? Não Já saiu Vamos ver aqui Vamos entrar no site Da Loteria Federal Boa noite Em andamento Opa Ué Bora, rapaziada Ué, já saiu, não Do dia hoje, dia 21 Opa Que isso Valeu, Léo Duzenta Obrigado, Léo Boa Federal Já saiu, hein Bora, Léo Boca de leite Bora, Léo Obrigado pelas duzentas e cinquenta estrelas, Léo Cadê você? Até vou botar de novo aqui Valeu, Léo Obrigado Bora, Léo Roda, roda Diz o número de zero a dez aí, Léo Pro Nandão girar a tua roda Bora, Léo Diz o número de zero a dez aí Pro Nandão Opa Pro Nandão girar a tua roda Bora Até vou cancelar a partida aqui Vou cancelar Vou cancelar Calma aí Calma aí Calma aí Bora Fala, Léo Diz o número de zero a dez pro Nandão Obrigado pelas duzentas e cinquenta sete Tá, deixa eu Deixa eu voltar o jogo aqui, Léo Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Vou voltar aqui Aham Só um pouquinho, rapaziada Fechar um bagulho aqui Bora, Léo Boca de mel Bora, Léo Qual o número? Vamos lá, então Sete Boa sorte, meu querido Vamos, Léo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Bora, Léo Cara de pastel E eu quase mamei para o Léo Valeu, Léo Obrigado pelas duzentas e cinquenta sete Ajuda demais, hein, Léo Tamo junto Vamos botar aqui Vamos ver aqui se já saiu Vamos ver Loteria Federal Resultado Dia vinte e um do zero nove Ô, Gabriel Obrigado Obrigado, Gabrielzão Vamos ver É isso aí mesmo Vamos ver Quinhentos e Duzentos e quarenta e dois Duzentos e quarenta e dois Duzentos e quarenta e dois Vamos ver É isso mesmo É isso aí mesmo Duzentos e quarenta e dois Deixa eu conferir aqui Duzentos e quarenta e dois Deixa eu ver aqui se tem Se é esse o resultado mesmo Que eu estou meio Boca aberta Para essas coisas aí Vamos lá É, rapaziada Não É Duzentos e Quarenta e dois É esse mesmo É isso mesmo Confere, produção É Duzentos e quarenta e dois E vamos lá Na nossa rifinha Na nossa rifinha Do controle Deixa eu ver aqui Não vai ter Duzentos e quarenta e dois Na rifinha do controle Não teve ganhador Que a gente tem que ser Menos que cento e noventa e nove É isso aí Confere alguém para mim aí Isso mesmo É Então pela rifinha do controle Não tem, né Porque, ó Duzentos e quarenta e dois Só tem, ó Duzentos e quatrocentos e seiscentos E aqui, ó E não tem, então, né Não tem Não tem Porque como Como é só cê noventa e nove números Passo do controle Só de dezena Não dá, né Daí não dá Daí não tem graça E quem comprou o número Cento e poucos E nem pela frente Dá, ó Quinhentos e setenta e dois Ó, não dá, ó Não dá, ó Não dá, ó Não dá, daí Não E quem comprou O número Cento e um Daí não dá, né Bora Vamos ver aqui Vai, vai, vai Duzentos e quarenta e dois Duzentos e quarenta e dois Deixa eu ver O que é que é o duzentos e quarenta e dois Caralho, rapaziada Duzentos e quarenta e dois Vamos ver Tá, primeiro premiado Ué Como é que eu faço pra ver aqui agora? Ah, duzentos e quarenta e dois Eita, ué Clica aqui Deixa eu ver Duzentos e quarenta e dois Duzentos e quarenta e dois O segundo prêmio Zero Vou botar aqui Não teve Vamos ver Tá, que é que é o duzentos e quarenta e dois Ué Tive que fazer encerrado Eita mãe Será que eu fiz besteira? E agora? Eita Meu Deus Encerradas Encerrado Meu Deus Número Número do sorteado Duzentos e quarenta e dois Vamos visualizar aqui Eita Só falta Eu fiz besteira aqui Eita Como é que eu faço pra ver o número duzentos e quarenta e dois Meu Deus E agora? Apareceu o número? Não O telefone do cara Aonde? Apareceu? Eita E agora? Será que eu fiz besteira aqui? Meu Deus Aí 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 eu fudeu Meu Deus É a primeira vez Dá um desconto Meu Deus Aí 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 eu fiz besteira Meu Deus Fiquei com medo aqui agora Duzentos e quarenta e dois Meu Deus Aí eu fiz besteira Meu Deus Em andamento Encerrado Duzentos Deixa eu ver Compartilhar Não Visualizar Meu Deus Aí eu fiz besteira Puta que pariu E agora? Na tela e em cima o que? Foi mal rapaziada Não Um pouquinho Hum Como é que eu faço pra ver o duzentos e quarenta e dois Do telefone do cara? Tem print aqui? Ah, tem pra ver na live, né? Vamos ver aqui Mas eu não vi a hotchein Não, não sei, cara Não sei Vou ver aqui agora Tem reprise Ainda bem Voltar a live, né? Imagina Não, quer saber o número Vamos ver aqui Sou eu, cara Para de ser descuda Sete Canto direito Da parte do bilhete Aonde? Aonde? Tá aqui, ó Vamos ver Não, esse aqui é o do controle Vou fechar o do controle Deixa eu ver Ahn Encerradas Tá É do play Não, o que que tem no canto direito do bilhete? Não consigo ver Deixa eu ver Minhas rifas Não Encerradas Criar rifa Minhas rifas Não Aqui Aqui Ahn Outra Qual Ah, peraí Pera Abre os números Não tem como eu abrir mais, cara Aqui é o do controle Beleza Deixa eu ir na dupla daqui Peraí 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 Minhas rifas Calma Calma aí Minhas rifas No topo direito O que que tem no topo direito? Tá aqui, ó Configurações Não, é aqui É aqui? Não Não, aqui é o meu número Não, não tem nada a ver Minhas rifas Vamos ver Onde você digitou? Boa noite Deixa eu ler Calma, calma, calma Deixa eu fazer as coisas direitinho Vou ver aqui na live Aqui Calma Aqui, ó Vamos ver É a primeira vez, né? Calma, é a primeira vez que eu faço Calma, calma Calma Não me bota pressão Aqui, vamos lá Tá, vamos aqui Tá Olha aí Daí o Nandão Ramelô, né? Seu Nandão Verbecer aqui Vamos ver aqui Aonde, cara? Vocês estão vendo? Aonde, rapaziada? Aonde? 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 Canto direito Em cima Tem Deixa eu ver Deixa eu ver Tô aí, ó A Maurícia Ávila Tá, só um pouquinho Não, eu quero ver aqui Canto direito Em cima tem Baixar bilhete Aonde? Vocês estão vendo É aqui? Aonde? Clica aqui Não, aqui é o do controle Vamos ver Configurações Histórico Rank de Não Não Minhas rifas Aí eu venho aqui Encerradas Correto? Tá aqui Aí eu venho aqui Beleza E agora? Rifas encerradas Rifas em andamento Criar rifas Minhas rifas O número sorteado É 242 Tá, foi aqui E agora? Três pontinhos Compartilhar Ou visualizar Tá ali no meio da tela Aonde, meu filho? Aonde? Aonde? Aqui não tem nada Volta a página Voltei E aqui? Não E aqui? Minhas rifas E aqui? Isso aqui é o do controle Não tem nada a ver Hein? Ah, o ranking de compradores Vamos ver PS5 Vamos ver Não Vamos ver Ah, o número Não 14 bilhetes Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, ó Ah O chuchuzinho Ó, o que comprou Tá Vamos ver aqui Dois Não Lá no replay da live Ah, tô Tô Tá Ó, seis bilhetes Tem o meu bilhete? Não Não tem Histórico de vendas Vamos ver Eu ratei aqui Tá Vamos ver Pago Olha aí, ó Já vou descobrir aí, ó Seus merda Filtrar Façam a pesquisa Escolha uma ação Escolha uma ação Filtro de pesquisa Vamos ver Número Bilhete Tá aqui Filha da puta Qual que é o número? 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 Qual que é o número mesmo? Deixa eu ver aqui Calma 442 442 Opa Eita 440 Opa Opa Não quer sair, cara Chuchuzinho Não É Eita Vocês estão me ramelando 224 224 Vá Vocês são foda 200 Vocês são foda 242 242 Maurício Diabla Godoy Calma aí 400 e comprou 2 Comprou 2 Vou ligar aqui 400 e Vou ligar aqui Com o vagabundo Vamos ver Vamos ver Com 2 bilhões só Vou ligar aqui Vou adicionar aqui Calma aí Vocês estão querendo me engambelar Vamos ver aqui Não adianta ficar mandando Ai eu ganhei Eu quero ver Vou fazer uma chamada de vídeo aqui Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vamos ver 5 1 É Gaúcho É Gaúcho 99 12 Aham 99 12 23 587 Qual que é o nome do Meliante Maurício 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 Ganhador PS5 Vamos ver Vamos ver Se ele está aqui Deixa eu aumentar a tela aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tô ligando Atende E a E aí E aí Tá me diz Me diz Tu quer o Pix Ou quer o Play Tu é da onde Vai A gente vai pegar o Play aí A gente vai pegar o Simicão E a gente vai meter aqui Já ia meter o Simicão A gente vai pegar aí Tá Tu quer o Pix então Tá Show 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 Tá Manda um salve aí Tá Faz o seguinte ó Manda o Pix ali no privado ali Que eu vou mandar a bala aí Tá É Pode ser no privado aqui no Atos mesmo Tamo junto Valeu Valeu Abraço Ai caralho Aí ó rapaziada Achei que era zoeira Achei que era zoeira dele Cara Achei que era zoeira Top Seguinte ó Beleza É o 442 Ó É o resultado da loteria Eu não sei se eu posso botar o bagulho da loteria aqui Veja quem ganhou a mamada Ai Tá Só deixa eu ver aqui Só um pouquinho Vou botar aqui Ó Da bagulho da loteria Aqui ó E pá É Tá certo ó 242 Tá certo ó rapaziada Esse aqui é o site da loteria federal Ó A data de hoje Põe a uma hora atrás Ó É isso aí ó O primeiro prêmio Né No caso ó O prêmio Tá aqui ó 442 Ó O prêmio É o prêmio 1 Né Ó O prêmio 1 O prêmio Tá certo 242 Tá Agora vamos lá O do controle Vá Que da hora né Tá Beleza Aí O do controle Teria que ser 199 Né O máximo O máximo teria que ser 199 Né Porque Porque Ah Porque daí só tem 199 números É o do controle Tá ligado Então aí não dá né Que eu vejo 242 354 400 e pouco Não dá O do controle foi Agora sábado né Puta que pariu Foi por pouco né Que da hora né O do controle sábado Tá rapaziada Vá Que da hora Que da hora Que da hora Vá Que da hora Porra Que da hora Mano Sapiranga É aqui do lado Cara Ô rapaziada Ficou legal Esse modo Aqui né Ué Som Som Deixa eu ver o bagulho aqui Uhum Tô ouvindo o som do jogo Rapaziada Não Ah tá Boa Ah que da hora né Que da hora Puta que pariu Cara Só mandar o pix Ali Boca de leite Foi o 242 Vá 242 Vá Dá ali né Tchau Uploading Tchau O Tchau Chegи Que da hora, né, mano Que da hora Que da hora, né, mano Vai, vai Eu até ripo agora, amanhã Amanhã, essa noite eu já Não, não, amanhã eu já Na verdade, essa noite Eu faço Eu vou bolar alguma coisa, né E pá, e amanhã eu já vou lançar o Terriba, né Segundo prêmio, uma mamada Tu quer me dar uma mamada, né, Will Cala a sua boca, cala a sua boca Ah tá, desculpa Tu quer me dar uma mamada, né, Will Vou, vou fazer outra, né, mas vai ser diferente agora Agora vai ser 10 mil número de um real Azar Só vale o número final, aham Só vale o seu número final, isso O seu número final E a mamada, quem ganhou a mamada Vai ser de geral, aí Tudo bem, Rafa, e contigo? E aí, Dart? Bah, que da hora, cara Que massa, mano É só, aham, só os seus últimos números Aí, sábado é o do controle, tá Sábado é o do controle Nossa Já 242 242 O ganhador Ah, Victor Não, é de trás pra frente, Victor Foi Bate Salve, Fernando Salve, Fernando Valeu Valeu, Maurício Tamo junto, meu querido Vou ir aí pra não gastar um pouco desse dinheiro amanhã Brinks, bora Ganhou O Maurício aí Ó, quem tá aí, Gabriel 242 O número Ó, cara Imagina a felicidade, galera 30 pila Ele mandou 30 pila, né Mandou 30 pila Ganhou 3 mil e meio Ou, né Ou, play Vá, que felicidade Vá, mas era aqui pertinho, Gui Era aqui pertinho Só se eu ir lá amanhã e fazer o Pix lá Pra ele amanhã De manhã cedo Acordar cedão Meter o civicão E ir lá fazer o Pix na hora Vá Mas da hora, né, mano Puta que Mano, eu acho que eu tô mais feliz que ele que ganhou, tá ligado Pelo fato de Deu tudo certo assim, tá ligado Pelo fato de ter dado tudo certo Ah, eu vim aqui a mão Ah Um show de manhã cedo Mas não vai nem trabalhar o Maurício, né Amanhã o Maurício não vai nem trabalhar Vai ligar pro patrão Ó, patrão Seguinte, ó Felhadão agora Felhadão Vá Que massa, cara Que massa, cara Ah, não, rapaz Tá começando com 43 só Ah, costelão, né Costelão Rapaziada No like Óbvio que mais, né Mas da próxima E aí, Alex Bom, rapaziada Lembrando agora Que o próximo A gente vai refazer a do Play, tá A gente vai refazer a do Play Mas aí agora Não vai ter mais Pix, tá Vai ser só o Play Né Fiquei pensando Bah, mas se tivesse dado um número tipo 50 Daí o cara nunca ia ganhar Não Daí tinha que ter dado Os últimos três números Teria que ser 0 50, né Daí daria É, não, não E aí Já pensei besteira Eu pensei que ia Eu pensei, pô Já botei os de 0,99 Pra trás já, né Porque de dois números Eu pensei, não, não, não Aí tinha que dar 0,99 No final Tá tudo certo Só o do controle agora, tá O do controle agora é O do controle agora é É É sábado, né Até sair agora Já Já, já, Max 242 242 do número, Max O, ô Max Mas o Foi o Maurício que ganhou Ele preferiu o Pix, tá Vou refazer o do Play Daí Tem Tem também, Gui Se eu quiser botar ali Aleatório Tem também 242 Salve, Samuel Salve pra Portugal Ô Max Ele gastou Só Ele pegou dois números Tito a pila Sim Dá pra botar aqui Não Ainda não montei ainda O que que vocês acham, rapaziada De escolher o número Ou ser aleatório O que que vocês acham mais legal O que que vocês acham mais legal A pessoa escolher o número Ou ser aleatório Ah, escolher o número é mais legal Aí quem comprar primeiro Pode escolher os números, né Valeu Ô meu querido Leozinho Valeu Leozinho Obrigado pela 75, hein Tamo junto É A pessoa escolher, né É Porque daí quem Aí quem compra no No início Digamos que tem o Benefício mais Da escolha, né Top, top É Escolha Não, não Vamos Vamos manter esse aspecto Ah, eu vou mandar Ah, não Não vai dar pra mandar a camisa Porque ele escolheu O PIC Se fosse o play Eu mandava a camisa Bora Ele preferiu o PIC Não vai ser o play Vou refazer a ripa do play Ah, ele pensou, né Bah, não sei se eu pego Eu não sei se eu pego Se eu pego a grana Ou se eu pego o O play, né Ele falou Mas nesse momento O PIC vai O PIC vai Vai ajudar mais O PIC é legal, né O bagulho do PIC, né Ah, vou 442, Victor E o do controle Sábado Não saiu o resultado Do controle Não deu Não, ele ganhou 2 2 números 2 números Ele ganhou aqui 2 números Ele comprou Que massa Que massa Ajudar ele Com a grana Em alguma coisa Né Daqui a pouco Sei lá Pagar uma conta Fazer uma Sei lá, cara Que massa, cara Na moral mesmo Puta que pariu É, pubá Muito massa Cara Muito massa Quem ganhou O Maurício Nando Que tá aí Ó 242 O número Dozentos E quarenta e quarenta e dois É o número E ele Eu ganhei Foi eu E eu falei Calma Vamos conferir aqui Muita hora, né Rapaziada Muita hora Puta que pariu A hora De acomodar Esse kit Dozentos e quarenta e dois 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 É da lo Meu Deus Só te matei, cara Nando Dá uma camisa Não dá É muito É muito É ruim De eu mandar Duzentos e quarenta e dois Tamo junto, hein Rapaziada Não, piques Boa Bora, Jonathan Bora Quentão Valeu, ô chuchu Tá aí Duzentos e quarenta e dois Dozentos e quarenta e dois Dozentos e quarenta e dois Vença aqui pra voltar pro campo de batalha E o número agora vai ser um real Vença essa briga ou capture o objetivo Já, já liguei, cara Da hora Cara, ele tava Ele falou que tava na academia E ele parou Ele parou o treino dele na academia Pra ver os números vencedores E ele viu E já falou Ganhei, ganhei E aí, vai, da hora, né Não O do controle não deu vencedor Aldirom Não teve os números suficientes O do controle é sábado agora, rapaziada O do controle agora é sábado, tá O do controle é sábado Soldado inimigo por perto Vante inimigo ativo O do controle é sábado Vamos lá de novo. 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 Vamos lá. 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 Tenho arquivos detalhados. Vamos lá. 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 onde vai dar para fazer. Ô, Xuxu, faz favor para mim. Só um pouquinho. Só um pouquinho, rapaziada. Já está se aproximando. Realocando a zona segura. Alguém digita exclamação... Digita exclamação PIX. Digita exclamação PIX não. É exclamação PIX. Não, não. É doação, é doação. É exclamação... Ai, cara, é para me fazer um PIX de R$1,00, mas por donation, para ver quanto eles vão descontar do mercado pago. Espera aí, está no link fixado. Não. Espera aí, eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Espera aí, o PIX não está ficando na tela. Aqui, ó. Tem que fazer de R$1,00. R$1,00. Disso aqui, rapaziada. Alguém faça para mim aí, para ver quanto vai me dar de desconto. Aqui, ó. Pronto. Pronto. R$1,00 aí, ó. É R$1,00 aí, ó. É, é aí, ó. Esse link eu coloquei. E vai ter um desconto, para ver se vai dar para fazer aí do... Vai dar uma donation na tela, uma notificação, e daí nós vamos... Já, R$240,00 e quanto? R$242,00, né? Porque quando você fizer R$1,00 de doação, eu não vou ganhar R$1,00. Tem que ver quantos centavos eu vou ganhar. Para ver se vai dar certo... Para ver se vai dar certo... R$1,00... R$1,00, R$1,00 o número de R$1,00. O meu não abre. Ué... É aqui, ó. Não, o meu abriu. Tá. Ah, e o mínimo é R$2,00. Ai. Deixa eu botar R$1,00 aqui. Putz, só um pouquinho. É R$2,00. É, não. Aqui R$15,00 é um número meio alto, né? Dois pila é... É mais fácil para a rapaziada, né? Ou pode ser assim do jeito que está também. Não sei se você sabe. É que eu acho que daí R$1,00 o cara pode comprar um monte, né? Está momento indo para a sua direção. Não, mas vendeu rápido sim. Mas é que pode... Não, vendeu rápido. Não tem como negar, né? Ah, mas sei lá. Eu acho que R$1,00 é mais... Aí pode... Pessoas podem comprar. Aqui não tem condição de comprar R$15,00, né? Você está no top 10. Bom trabalho. Deixa bem na sua cola. Não, 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 não. Sábado agora. Não deu o prêmio. Não deu, né? Só tem cinco. Não deu, né? É no mínimo R$2,00, né? Boa noite, Auri. E aí, Alex? Não, ainda não. Eu queria que alguém... Alguém tinha que mandar pra mim, uma dão deste R$2,00 ali. Só pra mim ver quanto é que vai me cobrar de taxa a cada R$2,00. Manda aí dois pila alguém, rapaziada. Mas não é no Pix, tá? É no comentário Pixado, pra notificar na tela. R$2,00. Vai ser R$2,00 o número, eu acho. R$2,00. Aí é metade de número. R$5,00 e um número de R$2,00. R$2,00 é barbadinha, né? Nossa, mano. Ah, estou meio do outro, né? Ai, mano. Ah, o outro tem que me ruxar, pra daí... Não, eu não vou falar nada. O outro tem que me ruxar, pra daí eu matar o cara com de vida. Foda aqui. Quando pega uma melhoria, como assim? Não, não, perde. Depende, se tu pegar no chão, não perde. Rapaziada, dê no like, hein? Boa noite, Luciano. E aquele foi foda, né? Os dois tem que focar em mim, né? Eles não se matam, né? Não, tem que pegar ghost e tem que terhardar mesmo. Não adianta, tem que jogar de ghost e tem que terhardar. Não tem o que fazer. E daí vante, vante, tem que ficar parado de vez em matar o cara. Ficar marcando, né? Daí, aí não tem como. Tá ligado? Tem que jogar de ghost e ir lá e matar os caras mesmo. Não quis pegar a caixa e me fudir. Tem que tomar no rabo mesmo. Ah, é dupla. Botei dupla. Bora. Ah, ali é foda. Sola é foda, rapaziada. Sola é... Sola é triste demais, mano. Sola é triste demais, Vitinho. Sola é triste demais. Fala, Alisson. E aí, meu querido? Boa noite. Nando, sorteia a cartela com mil números. Dá 50 quem ganhar essa... Essa passa uma noite com... Opa, como assim? Como assim, cara? Me dá o boga, né, Aldirão? Amor! Olha aqui, ó. Manda um pixel aqui, vem cá. Vem aqui. Só um pouquinho. Olha aqui, eu vou te mandar um link aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Perdi já. Só um pouquinho. Só com pressa, né? Ali, ó. Vou te mandar, ó. Tá, eu vou te mandar isso aqui, tá? Esse link. Tu vai ali, entra e manda pra doação pra mim de dois reais. Só pra ver quanto é que vai descontar aqui, que eu não consigo ver. Não, tu tem que ir pelo teu telefone. Pelo meu, não tem como. Vai ter o quê? Presta teu telefone. Pelo dois reais? É, não tem. Meu Deus. Ah! Pelo земlo. Pelo ebenso. Pelo amor, não tem como. Pelo amor, não tem como. Pelo amor, não tem como. E aí, mano, tá jogando? Não, tô assistindo o negócio de jogar. Ah, depois me manda uma mensagem do Max. Tá. Mano, 242 o número. Isso aqui que eu mando pra ti o Pix. Deus, o livro que demora. Bora. Pôrra. A gente vai mandar um... Nando, pode ser uma mamada no lugar. E aí, Júnior, bora. Vamos ver aqui quanto é que vai dar a taxa. Vamos refazer isso aí do play. Só vamos ver quanto é que vai ser a taxa aqui. Porque daí tem taxa, né? Quem é o Felizardo? Tá ele aí, ó. O Maurício José. 242 o número. Oi, Lidiane. Pela Loteria Federal. Tchau. Pela Loteria Federal. Pela Loteria Federal. A gente vai mobilizar logo. Hum. Vai aí, Fael. Já mamou hoje? Salve, Romarino. Como é que tu tá, Romarino? Vamos lá. Bora Rapaziada, dê no like, hein Boa A gente mudou aqui, ó Escreva, olha Escreva, olha Escreva, olha Escreva, olha Escreva, olha Escreva, olha Um, dois, ah Faça o favor de parar de reclamar Porque eu não tenho dois reais na minha conta Tá Me sustenta que daí me sobra dinheiro Você vê, rapaziada Eita Ah, não, dá certo, dá certo Dá certo Opa Tá vendo, ó Ele tá perguntando o que que é Eita 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 OK Eita vocês que sabem agora vocês que sabem opa E aí Vocês que sabem agora, rapaziada O número a um real O número a dois reais Vocês que mandam agora Foi mal, esqueci Vocês que mandam aí, o que vocês preferem Tipo assim, dez mil número a um real Cinco mil número a dois reais Tantos números a cinquenta reais O que vocês preferem Vocês que mandam Vou play de novo Não muda nada agora aqui Dois Sim, sim Sim, vou ter que fazer, né Dois reais Vocês que mandam O que é isso? Ataque a caminho Não, 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 não O inimigo ainda está vivo Repito, ainda vivo Não, 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 não O que é que se trata? Ah, caiu o servidor Ah, mano O que é que se trata? O ganhador do play preferiu o pix Aí a gente vai ter que refazer o play Aí o que é que vocês preferem? Ah, setecentos números a quinze reais Ah, onze mil números a um real Seis mil números a dois reais Alguma coisa assim Nesse segmento aqui Nesse segmento Não cai, caiu Entendeu? Nesse segmento aqui Aí o que que vocês preferem? O que que vocês querem? Rapaziada O Facebook está dropando E o sorteio do controle é sábado, tá? Outra coisa O Facebook está dropando estrelinhas, tá? Rapaziada Clica no ícone da estela Embaixo vai abrir essa aba aqui, ó Essa aba aqui, ó Aí tu vai clicar em Vai ter setenta e cinco Quinze, dez Vai clicar ali, ó Vai clicar ali E vai escolher o Escolher, botar grátis ali E dá ali Também Dá pra Dá pra fazer Eu quero só um número Não quero pegar na minha chibata aqui Eu acho que se for dois For Dois a mais Pessoas É, pô Dois reais Imagina a oportunidade Acontece, né, Pedro? Cheguei agora Qual o número Duzento Qual que é o número? Deixa eu ver aqui Vai, me chama aí Fala, Bandraque Não joga em Caldeira Porque o PS4 dá pra enxergar nada Absurdamente, cara Absurdo É absurdo Absurdo a gente ter os consoles Da antiga geração Que sustentavam o Warzone, cara Sustentam o Warzone É a galera casual, velho Se a gente acha que no Brasil Tem jogador casual Tu imagina na gringa Se nós no Brasil aqui É do 80, 90 90% de jogadores casuais Vou te chamar aí, Felipe Vai jogar ou qual é quem? Tô aqui, tô no lobby já Vou me chamar Tá, eu te chamo Manda mensagem Não, manda mensagem que eu te chamo, hein Minha internet é arrumada agora O cara respondeu aqui Ganhou o play Boa Meti a chamada, ouviu pra ele Ele falou Banandão Tava vendo que Ia dar Ele, Banandão Tava vendo que ia dar o bagulho Eu tava batendo Eu vi meu número Já fui pra live Bora, rapaziada Dê no like 242 Não, do controle não saiu Viu, rapaziada Que tinha que ser só até 199, né Aí não teve nenhum Aí fica pra sábado, tá Top Gleison Só vamos, hein Rapaziada Dê no like, hein Só vamos E a minha irmã É, amor Putz É A Rose comprou Putz Por pouco E a dezoito E a dezoito E a dezoito Bora Salve, Ronaldo E aí, Alex 242 O número 242 Tchau 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 Olha só. Vamos, né, rapaziada? Se acalma, como assim? E aí, Ebert? Vai ter outro, rapaziada Ele preferiu o Pix, tá? Nós vamos meter outro Buenas, e aí, Bruno? Se acalma, ai E aí, Brunão? Vamos lá, não aguento Tá, perco o pacote aí Não, 1, 2 no ar e 0 no chão Não grita 242 do número, rapaziada 0.3, aí, Alexandre Ó, tem cara indo ali, ó Vou matar já esse, que diz Já tá no buraco, ó Tá armado Atende, gente Ó, tem um perco aí, todo mundo aí Ah, tava sentindo A gente do Hayashi, o Hayashi só sentou o pau do novo sol Ah, mas não, porra, não Tem que esperar, cara, não Não, não Só sentou o aço, né O meu blackout, o setembro de loot que era daquele ali, tá ligado? Mas eles falaram que o setembro daquele loot ali É por causa de renderizar as coisas, cara É, não, mas o blackout era assim pra lootar, tá ligado? Ah, e rapidinho, loot tudo, cara Tu vai tomar um HS e deixando uma caixa? Um monte, vários HS Mas... Cara, não é tão ruim, tá ligado? Não é tão ruim, tá ligado? Oi Mas, cara ligado, aqui dá pra comprar o Loro, acho que A zero por cento de perder os pacotes Ah, eu tô com um balão aqui Tá ficado, tô com nove mil, dá pra comprar o Loro Não, vamos ali então Pode eu pôr o dinheiro aí, vai indo Porra, mano Nossa, que é um monte de caixa aqui Só que eu pra cá, vou lá na caixa Vou pegar um régua aqui Pegando o balão aqui Não, não tô indo lá no outro Ele falou que agora o Logas lá Tu não consegue usar Tu não consegue comprar uma arma, sabe? Aham Pô, você tem que incentivar Ó, uma galera ali ó Vai ter que ir lá o loot, né? Vai ter que ir lá o loot Vai ter que ir lá o loot Não, 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 não Vai ter que ir lá o loot Vai ter que ir lá o loot Vai ter que ir lá o loot Na zona, oi Aliando o suplemento, para de achar umas mil ali Desmarca ali, nós vamos Não vai jogar nada Oi Oi Acabou a busca, saindo do espaço aéreo É, agora pra tu spotar o cara, tu tem que ficar com o launch mesmo Pra não ser o dispensador, não spota Tá, vamos lá pra que eles tiram lá Opa, pingou ali em cima Tu viu? Aqui na frente Do controle é sábado, rapaziada Opa, tomei da esquerda aqui, perto desse bagulho de Caralho, alguém tava dronando aqui Peraí, do meu lado era o tiro Mentira, eu vou matar, relaxa Dois segundos eu preciso Ah, tô vendo aqui na minha frente Meu Deus, se desceram Tá, aqui foi De cima, de cima Ah, 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 eu vazei Ah, eu vazei ele aqui Oi Eu sei que isso dói Nossa, eu morri aqui com um otário Ah, o cara tá desnato aqui os dois Tô sozinho, tô com o outro dois cara aqui Fodeu, eu vou recuar aqui um, chapa três Tô vazando aí Uhum, tô num rei aqui Batei o cara, caramba, que porra de arma é essa? TPSH, porra A bomba, nébola cinco, foi armada Ele viveu lá, onde é que a gente pegou o balão, lá embaixo Não, 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 eu tô, eu giveei full porque o cara tá marcando o sniper Não, 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 tu tá fazendo a volta, vem pra cá Tô fazendo a volta Mas lá onde que tu tá, lá onde que tá, em direção a bomba, nébola lá, é onde que tu é sniper Uma bomba, nébola cinco, detonou longe daqui Tem duas caras de loadout ali, certo? Carvão e ele buscam Ó, tem loot aqui onde que eu tô Ah, eu tô bem, pegou o matei os dois ali Já vi, ó, no raio lá, ó Nossa, e ó Tem dois lá, eu acho Tem tiro nas minhas costas Longe, tá longe O resto, cara Lá, atravessando aqui, ó Tá lá o sniper, ó Vai, fuma aí lá Branco 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 Azul Serpentina Acabasei que eu tô tomando snipada de outro Não é dele Tá, tá em cima da torre marcando o sniper Não, é, os dois Vou pegar a bala Vou tentar lutar Vou tentar lutar Vou tentar lutar Mó, afim de vida Boa Bebida minha aqui, Wynn Que viagem Tá, tá, o Vant, que não é o Vant, ó Diga, tudo bem, né Aqui não passa A zona da nébola 5 tá limpa A zona da nébola 5 tá limpa Olha isso Eu vejo tudo Eu vejo tudo Cara, eu vou matar os que vão subir Aqui não Vant inimigo ativo Tô de gosto Tão vindo, ó São quatro Ó, vou dar de cá Que de cantar antes Ah, não Tomei desse teu lado aí Tu mata ele, né Não tem visão dele Não tem visão dele Tô vendo aqui, ó Tô vendo aqui Só me mostra onde vem o mal Tô dando ele pra ir perto Cuidado aí, vantamador Tá comigo, Fih Tem um Tomei Nossa Não, 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 não Tô bem Nossa, porque eu caí daquela Tá comigo, Fih Tá comigo, Fih Tá sozinho, Fih Vou marcar esses outros aqui Pegaram um balão Vem vindo, vem vindo Vem vindo que eles não tem Lá onde é que tá pingado Eles não tem como pegar o outro balão mais Eles vão vindo aberto Um de vermelho eu vi Tá aqui, ó Ué Não, mataram ele Mataram Não vejo, mano Só assim ele morreu pro gás, tá ligado Matou o cara, assim Pá, morreu Dá as balinhas Bora, mano Pega Vou enxergar os caras nesse mato aqui Eu vou ver se faço um loot aqui Pega esse bagulho aí, ó Não, eu não peço Pega pra ver quem quer, porra Pega quando ele vai com alguém Tem uma caçada Tem uma, caçada não, uma Não é não Não pega mais Só caçada Já ganhamos um vant aqui Opa, tem uma coisa Já joga Putz, tá bem não Ó, acho que vai dar um vant Aqui, tem cara aqui O outro não sei cadê Já gostou como você foi tu? E eu Tirou, mãe, dá o dinheiro Dura completa, drone RPV Dá o dinheiro? Dá o dinheiro Vem aqui na loja jogando Comi, 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 comi Ah, isso também Caralho, mano Cortei a caixa A caixa bateu no bagulho Vou pedir É o fundo Não, tá? Tem uma futura Boa noite, Claudio Boa noite, Claudio Não, hoje é quinta, né? É quinta e sexta Que hora? Cara, não sei, duas, eu tô cargando Warzone 2 vai ser casual ou extremo Ainda bem, vai ter mais players jogando Menos players vai desistir do jogo Delícia Vou pegar um Vonchkin Fica pra direita aqui no anjo Tá o dinheiro dele pra me pegar um Revive Tô de Vonchkin Então pega um Revive Eu não tô cargando, me dá o dinheiro dele também Tô, vambora Tenho arquivos detalhados Aqui sim Ó, tamo vindo aqui Não tem como subir, opa Não, não tem como subir aqui não Não, não tem como subir aqui não Não, não tem como subir aqui não Não tem como subir aqui não Nossa senhora, o que que eu fiz? Meu Deus Acertei a faca no cara Pra jogar a bomba E eu tava de faca e o cara do outro apareceu e eu já quebrei o colete E aí E aí, mandiou Deu no like, deu no like Um... Tamanho é 14 euros Se eu baixo hoje Eu também vou Tenho que comprar ali Pra comprar eu vou botar baixinho Eu vou comprar mais barato que eu vou pagar também Tô longe Tô longe É só Ai, que susto Lá no fundo Lá no fundo Tem que tomar o bala Ah, ele tá morto Ah, tomou o da casa aqui, ele Ai meu Deus, o morro vai chegar Ai cara É teu, é teu Ah, o caminho turnou né mano E aí Amandão, como é que tu tá? Tudo na paz? Felipe não matou o cara mano, Felipe não matou o cara aposentador Como é que tu tá mãe? Tudo na paz do amor? Eu vou que ir lá no Lui, tá? Ó, tem um PQD aqui ó, eu não consegui marcar ao vivo Não, não, vou ter que ajudar a comer Aqui ó Ai não consegui É ele Não, foi na casa de cima ali né, vem Tá, eu vou cair aí primeiro É aqui, cai dentro do cara aqui Vamo lá Bant inimigo ativo Ah, quebrei um, derrubei um, quebrei o goleiro do outro e me concussionou, daí já era Aqui dentro, aqui dentro Caralho, ele chegou meia 12 no chão, safado, ele tá me matando o cabelo Vou levar esse balão Ó, cuidado, dois risquinhos aí Tem que marcar os miliantes aí já que... Tá bom, tem um saco aqui dentro, foi Cadê minha PPS? Tá no chão Ah, vou achar como aqui Tô de 12 aqui dentro, eu acho Fala vermelho, vermelho Uhum, deu duro Tem um balão no chão aí, tem que pegar É bom eu jogar o balão e não é isso Não é deitar o cabelo, vou jogar aqui fora, ó Não te deita, ó Tô morrendo, não vem, calma Isso, vai, pode ir Eu vou na caixa, eu vou na caixa Eu vou na caixa Eu vou na caixa Eu vou na caixa Lá da caixa, ele vai lá, não é que não é tabu Lá não é que não é tabu Lípo, tu dá-se ajuda aqui, cara Eu vou falar Tem que pegar lá na caixa, Andy Lá onde ele é Quem está bem na sua forma Tá aqui ó, vc, ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu vou fazer um ganchillo em questão da loja ele tá cara É pra ter certeza, pode vir aqui Ó, tomou, eu sei Tá estonado, tá estonado, tá estonado Pulou, não, não, não Tá estonado, tá estonado Tem mais, estamos naipando Vou provar, vou provar Tá vendo aqui Tá de gosto, tá aqui perto Já É isso aí, ó Pingou Mirem nos carros, morremos, morremos Tá atrás da lixeira ali, um Ah, o da lixeira tá morto Uhum Outro lá atrás, no fundo, ó Vê, 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 vê Vê, vê, vê Tá com a senhora Tá com a senhora Tá com a senhora Tá com a senhora da direita aqui, tá? Uhum Da minha direita, eu vejo Ó, tá marcando o sniper Ó, tá vendo, eu vi, aham Eu também, boa aí mesmo, boa Fiz o marco azul ali Meu Deus Meu Deus, olha a mira que o cara bota na arma Cara Cara, fiz uma play só Tem nos loot dos caras, cara Não tem, não tem, não tem Aí, ó, no loot ali que tu montou Não tem, cara Vou pegar aqui então Tô marcando pra esquerda Eu tô indo na direita, aqui na ponta dessas pedras aqui Não é prioridade na missão Não é prioridade na missão Já está chegando Vantirimi e Guatir Aqui, tô vendo onde que nós viemos Lá no fundo, ó Confiro deixar minha arma Eu tô desmaiçando ali Tá no carro, lá na beira do carro Matou? Matou? Mataram os dois, mataram os dois Tá, tem um cara aqui ó Um Voltei É nóis contra dois do Cara, aqui é muito ruim, Jouton Ó, tô vendo, tô vendo Vindo do bagulho aqui da frente, ó Tá lá, ó, 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 ó Tá lá, ó, ó, ó Pingado, ó Colete branco Ah, tá, eles tão ali Os flacos tão ali Não se entreguem Vou voltar aqui, eu tô muito aberto Ah, nóis contra um do e um só Vai comprar o card certo Oi Eu sei que você tá indo Tá lá em cima, tem um em cima do bagulho Um de vida Um de vida Um de vida Não tem visão Ó, pra esquerda, Felipe Vai tomar então Ele tá em cima daquele pilar ali, ó Eu não tenho cover, Hamza Eu não tenho cover aqui Negativo Não é difícil Estou mobilando que vai acabar a minha bala Tem bala de fuzil aí? Não Ok Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Vai, eu vou pegar aqueles dois ali Sim Da cover ali que eu vou abrir pra esquerda aí Fica mirado onde tu tiver aí Hum Eu tô bem agora Aqui ó Achei tá aqui, 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 aqui Vai, eu vou pegar Palete branco, azul Uhum Um tiro ele ficou Não, eu vou esperar ele vir Mano, eu não, cara, eu não entendo É isso mesmo O outro foi pro gás Eu no gás o outro O que que tu não entende? O que que tu não entende? Fala, garim Rapaziada Quem puder ajudar o Landão, hein Clica no ícone da estrela aqui embaixo, rapaziada Clica no ícone da estrelinha aqui embaixo, ó E vai abrir essa aba aqui, ó Clica ali onde é que tem a estrelinha E vai abrir essa aba Aí tu clica aqui, ó Pra onde tu quiser Vai ter ali, ó Grátis, ó 75, 25, 45, 12 E manda pra nós aí, rapaziada GG, hein Bora 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 Bora, bora, bora Luciano Saiu O número... Deixa eu ver aqui 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 Número... 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 Deixa eu ver... Duzentos e quarenta e dois Fala, Gilmar Ô, Rafa Obrigado, meu lindo Obrigado pelas dezoito, Rafa Tamo junto, hein É nóis, hein, Rafa O ganhador aí é o número duzentos e quarenta e dois, tá Duzentos e quarenta e dois Duzentos e quarenta e dois, tá Duzentos e quarenta e dois, é, rapaziada O número do ganhador Muito obrigado a todos aí Que de alguma forma Vocês ajudaram o Landão aí, tá, rapaziada? E aí a gente vai fazer outra rifa do play, tá? Obrigado, hein, rapaziada Obrigado pela moral, hein Opa, obrigado Quem foi? Quem foi? O Jefferson Trinta, boa Oi, claro Sim Ah, claro Sim Tamo junto, hein Um salve pra ti, Jefferson E pra Beatriz Tamo junto Obrigado pela audiência Muito obrigado aí pelo Por acompanhar o Nandão Tamo junto Tamo junto, hein Tamo junto, hein Tchau 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 E aí, Ricardo? Depois eu mostro. Depois eu mostro, Ricardo. Deixa eu terminar aqui. Ah, deixa eu tirar aqui o do controle. Tá, depois eu desligo o bot. Rapaziada, então amanhã eu vou criar a nova rifa, então. Amanhã eu vou criar. Vou mandar o Pix pro Maurício, né? Que agora já não dá mais tempo por causa do horário. E daí amanhã eu vou mandar bala aqui. Obrigado, hein, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto, o apoio de vocês, hein? Como é que tá, Ricardo? Tua cara é muito feia para ficar na frente da tela. Ô, meu querido. Desculpa, deixa eu mudar aqui, então. Tá aí, ó, né? Tá aí, Ari. Mas tu não reclama, né? Quando o cara tá... Quando o pai tá te dando uma carcada, né? Quando essa barba tá roçando a tua nuca, tu não reclama, né? Safado. Brinks, bora. Rapaziada, deu no like, deu no compartilhamento, hein? Com a marca. Vou te ensinar uma lição. Vou cair embaixo, lá. Nossa, que galera, hein? E eu vou até nesse cara da perdite aqui, ó. Esse mesmo aqui, ó. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tem aqui comigo. Boa, boa. Eu atolei o cara, mano. Eu atolei o cara. Meu Deus, não sobe aqui, boa. É, não apaga o comentário. É muito difícil. Opa. Pera, vou puxar pra trás. Olha a tua armada de loadout. Vai cair agora, né? Direção às tendinhas aqui direito. Ó, vou ter arma aqui se quiser, ó. Dia das caixas, ó. Não, eu já tô jogando aqui. Vou esperar pra ver o dia aqui. Residência aí, do cara. Pegar o reabastecer, isso? Ah, não dá pra cair assim. Tem. Pegar o pego. Não pega nada. Vou pegar o reabastecer, tô sem. Tente a asa. Botei meu lobas errado. Tô com 12 de secundária. Fala de Souza. E aí, Levi. E aí, Levi. Tudo bem contigo, Levi? Acabar o acampamento para o outro, já lá. Despera aqui. Despera aqui. E aí, Wilson. O avião tá fazendo sozinho. Ó, tem réu o avião, ó. Desce, desce, desce. Vai explodir, desce, desce. Não, muito subir. Ele não sobe. É que ele... Ele é pra tá lá em cima, ó. Nossa, morrendo. Ele não... Tá melhor eu tô lá. Ele pulou, cara, ó. Branco, branco. Não, não. Eu vou passar daqui. Eu vou ficar pra esse cara aqui. Vamos embora. Vai. Eu não tenho mais paciência pra cair em lugares exóticos assim, rapaziada. Eu quero cair no meio do fervo lá e matar todo mundo. Eu não tenho mais paciência pra jogar assim. Ah, cair lá em cima. Matar dois caras. Daí ficar, sabe? Punt, inimigo ativo. Punt, pode ser daí. Ai, ai, ai. Deu uma esquina. Cara, que habilidade ruim. Duas caixas lá na frente. Ah, não tem. Ela já fechando. Você não consegue enxergar, tá ligado? Fazer essas duas caixas amarelas. O cara tá no cover ali. Olha quem que pegou. Pra ele vender, ó. Uhum. Nova geração pode ser que tenha, mano. Foda. A antiga geração é cacuja. Anti-inimigo ativo. Tudo de gosto. Tem mais cara pra... Tá em cima, eu dou... Vou subir aqui, vou subir. Não devia deixar o cano. Em cima? Não. Do lado daquela pomada da caixa, mano. Não vi mais. Ó, dois paqueteiros do lado direito. Ó, dois paqueteiros do lado da loja. Tem loja, tem tudo em cima, aqui, embaixo. Legal. Tem cara aqui dentro, tá? Pode ir. Não tem como enxergar o cara, né? Por causa... Tá malandro, hein, rapaziada? Nossa, eu já... Tente a... E aí, Rodrigão? Você vai ser livre se sobreviver. Vença aqui pra voltar pro campo de batalha. Só não dá caba. Tá na hora, soldado. Acaba com eles. Tem loot aí, em cima. Mas o melhor era que eu fiz. Hum, hum. Um gordão verde aqui, ó. Não sou, então. Fiz eu tô ajudando o ponto. Ia ter melhor eu matava ele. Quase matei ele, hein. Tentou com um arminho um pouquinho melhor de matar dele. E aí, Rodrigão? Como é que tu tá, meu parceiro? Mas, no lugar de desvote, não dá pra cair. Cara, tem que cair lá no meio da fight, lá. E aí, Léo? Bora, Samuel! O Felipe vai morrer agora, que eu tô ficando. E aí, Samuel? Boca dele lá aí, tio. Não tá mais pegando no tipo do... Como assim? Do tio Chico? Como assim? PPSH, hã? PPSH. Opa! Pô, Léo! Obrigado! Obrigado, Léo. Obrigado pelas cintas estrelas. Tamo junto, hein, Léo? Muito obrigado aí, meu parceiro. Meu Deus. Meu Deus. Valeu, hein? Valeu, Léo. Morando com o pescoço. Vou te mostrar aqui o morando com o pescoço. O que é o pescoço? É o bebê, hein? Morreu da espelha. Cara, eu não sei. Não tá dando gosto no Felipe, hein? Só vamos, hein, turma. Dê no like, hein? Dê no like, dê no compartilhamento. E não deixar o like é corno. Que isso? Não vou detectar. Que isso? Não! Aham! O que é isso? 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 Sele o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que não tem dinheiro com a mão Grupei. O cara está de grau e HDR. Vai vir cara do gás aqui, vai vir cara do gás. Os caras que estavam na toa, que estavam mecançando Ele meteu, ah, vá se foda, é pá Tinha cinquenta balas na arma É, tem um pouco lá, eu te fudei, eu te fudei Apesar de subir, eu te fudei Apesar de subir, eu te fudei Tô vendo, dois caras da minha frente aqui, não aberto Fio principal pronto Marca Coletilou um O outro tá na direita, tô à frente aí já Ó, tá morrendo Não cai, não cai Não, um tiro, um tiro na direita Um tiro Não dá pra cair, Felipe Tem que repicar mano, que eu não vou cair assim Mas eu tô sem arma, eu tô numa posição merda né Não tem nenhuma arma Não Tem que entender que ele não pode cair cara Tem que entender que não pode cair Sacou, morreu Tá ligado, aí deixei, não pode cair, caiu, acabou a play ali cara Aí eu tenho que me desesperar pra ir atrás Mas Correu É assim rapaziada, não pode É Essas malandreagens que o cara tem que ter, tá ligado rapaziada E o cara não tem, sacou? Isso é uma malandreagem que com o tempo tu tem que ter isso aí rapaziada Tipo, tu vê que tá mal posicionado pra ti ali Tu não cai O Felipe tomou bala, quebrou um colete, tomou bala, perdeu um colete Tomou bala, perdeu um colete Tomou bala, caiu Ah vai, não tá vendo o cara do teu lado cara O cara tá no head glitch ali O cara tá de arma né Eu tô sem loadout Acabei de cair É umas coisas que tu tem que Tá ligado? Ele se abaixa Eu espero Tendo que pegar a posição Matar o cara Aí ele caiu O quanto é doido eu tenho que chá Aí o cara me pegou e batou Não tem né rapaziada Isso é uma coisa que Leva tempo rapaziada Leva tempo Leva tempo E leva tu querer tu aprender a jogar Porque senão é isso aí rapaziada É É só tomar chibatada a vida inteira Isso aí é Pra te ver que o jogo não é tão fácil como parece né Tchau 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 isso aí, deixa eu ver. O meu tá aqui, ó. Aguardando transferência. Mas o teu tem um íconezinho assim, ó. Deixa eu ver. O teu... Aham. Inconezinho... Não, só pagamentos recebidos. Eu tenho transferência automática. Transferência automática embaixo. Você tem a conta cadastrada? Tem. Onde é que faz pra ver? É ali no... Na carteira? Não, não. Não, ali, ó. É ali, ó. Vai ter ali do lado. Evite limitações da sua carteira Paypal. Adicionar conta. Não. Não tem. Mas tu deve ter conta. Vai ali, ó. Ali, ó. Vai em carteira. E vai ter ali, ó. Bancos e cartões. Tá ligado? Aí vai ter que ter os bancos. Tá, daí tem aqui, ó. PIX aceitar... Não deu. Aceitar autorização do PIX. Tá, daí tá meu banco. Conta corrente aqui no Santander. Confirmado. Status confirmado. Conta corrente. Aí depois, o que tu faz? Tu abre pelo PC o teu Paypal. Aí tu vai no mesmo lugar ali de carteira que pelo PC aparece mais completo. certo. E aí vai ter uma opção ali que tu habilita transferências automáticas. Aí tu tem que habilitar. Vamos ver pelo PC aí depois. Pode, pô. Que burro que dá, Cia. Ah, meu querido. É uma forma de eles ganharem dinheiro, né? E muito dinheiro, inclusive. Ah, muito. Qual o filtro, olha? Daltonismo eu não uso mais. Tá, conta corrente. Tá, tá aqui. Aí vai ter uma opção ali que tu ativa, tá ligado? Tipo, pagamentos automáticos, transferência automática, um negócio assim. Tu pode... Não, 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 não. Atualizar? Não. Não, tem atualizar não. Não, mas tem que atualizar aqui. Ah, tá. Vou botar do Santander, mais fácil. Aí tu vê que tu habilita a opçãozinha ali? Tá, o meu tá assim, ó. Tem as vezes automáticas. Não e atualizar. A única coisa que tá. Vou atualizar. Vou botar do Santander. Tem que botar sim. Tem que botar sim. Tem que ficar sim. Não tem sim. Marcado sim. Então bota atualizar e bota sim. Aham, botei. Isso. Sim, tem as vezes automáticas, atualizar e sim. Aham. Até a minha outra tá atualizar. Tá, não. Aí tu vai receber no Santander. É, vem no enquanto já. Você vai pro cão de batalha. Já, já. Vai, mata, rapaz. Já foi, já. Já foi. Já foi, sim. Foi meu recorde no solo. Fiz 29 aqui, eu acho. 29? É. Caraca. De tarde, não foi? Foi. Só bote. Eu tava assistindo. Só bote, hein. Assiste no talo. Brinx. Tá boa as partidas. Bora. Nem sei quantos nós ganhamos. O play, o cara ganhou do play. Vai pedir o Pix. Não quer o play. 440 e... 42. Aí, ó. E deu do conteúdo, ele não deu. 242. É, 242. Eu já veio aqui me falar. E deu do conteúdo, ele não deu. Do conteúdo, ele deu mais. Sábado, agora, de novo. Vamos refazer o do Pix. Agora vai ser 10.500 números de 1 real. Nossa senhora. O quê? Fernando vai ficar rico só de riff. Ai. Vai ficar rico só de riff. Você viu a nova embalagem da Cacacola. Ele traz de 4. Eu adoro. De 4, de 8. De tudo que é ele, né, Jonas? E aí, Josemar? 242 o número, rapaziada. Dê no like. Que é um... Marca um ponto de aterrissagem, Josemar. Vai até aqui no dia lá. Vem cá, chegando rápido. E aí, o beta é amanhã mesmo? Qual é que é? Amanhã, amanhã, 2 da tarde. Já vou entrar e não vai comprar. Nem comprei, hein? Nem comprei ainda o jogo. Vou comprar ele depois. E aí, meu Deus. Vou comprar o mais barato, por final. O Sandro é ficar de sorteio. Quanto a vitória hoje, cara? Mato, mato. Só assim, velho. Não pegue de nenhuma, né, velho? Nenhuma. E aí, me botaram pressão agora. Queria falar nada não, Nadal. É, eu falo. Tá ligado? Queria falar nada não. Queria falar nada, mas não pode. O principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Tô de lojinha portátil. Ai, que lindo. Puxou. 3 mil só para pegar o... Hum... Falta 3 mil para a gente comprar a caixinha. Não falei? Vamos comprar a caixinha. Já vou jogar aquela loja aqui. Tá surdo aí, tio? Ó, vante inimigo ativo, ó. Tem cara pra cima. Tudo aberto aqui. Pegando a caixinha. Ah, morri, né? Tava levantado. Não, não. Ah, morri, morri. Vem cá, então. Morreu, Fernanda. Boa. Tá minha frente. Vou matar. Relaxa, um de vida. Sempre esse cara aí. Não é, mas eu também tô, não. Derrubei ele. Não, mas é que eu... Botar pressão, né? Mas é que eu tava, né? Com de vida. Vamos ali, vamos ali. O que é a caixa? Vamos lá. Aqui, ó. É, sem querer botar pressão. E na real, eu me liguei que eu tava com a blade, mas a vida tava abaixo. É, eu vou abrir. Outro time, outro time. Tô chegando, chegando contigo. Pró de mim, Fernanda. Meu Deus, ele quer final... Não, ele quer... Ah, não, eu vou... Vai, tô mantendo. Tá me de loadar, ficar por isso. Morreu, tá ligado? Muito rápido, muito rápido. Ai, eu vou morrer, mas eu vou finalizar o meu. Ai, eu vou morrer, mas eu vou finalizar o meu. Ai, eu vou finalizar... Tá no mid, isso aí, né? É um arrombado mesmo, né, velho? Aqui embaixo, um. Tá no mid, um. Não, tá. Eu tenho um... Tem cara aqui com nós, não? Não, eu já finalizei, já. Ah, tem dois aqui comigo. Fica aqui dentro, fica aqui dentro, comigo. Fica frio. Fica aqui dentro, indo pro avião. Aqui na frente, aqui no outro galpão. Esse aí. Não, 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 foi, não foi. Tá aí, pelo lado esquerdo. Isso, isso mesmo. Ó, a minha barba me atirou do galpão, lá do outro lado. Tá à torre, acho. Tá carregando a arma. Eu também tô. Por isso que eu não atirei nele, compadinho. Problema, tá aqui, ó. Tá aqui, bem ali? Dois, ó. Pingou. Eu vou apoiar a arma aqui, vou fumar eles. Pega uma galera lá, hein. Já finalizei um. Tendel, tendel, lá do outro lado. Oi, que susto, cara. Calma. Colou aqui, ó. Na loja. Tem na loja, ó. Vou pegar. Pumei, pumei. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Nossa, três caras aqui. Ah, dois virar aqui, querido? Tem virgem aí, tu, você não tem. Daíse, irmão. Daíse, irmão. Daíse, querido? Boa roda. Acabou minha bala. De bala de fuzil, um time inteiro aí na frente. Zero bala. Zero, zero, zero. Ah, e no meio eu não vou pegar, não. Só lamento. Ah, é por isso mesmo. Aquela... Obrigado. Não, é que os caras tão bem ali, ó. Tô mirando ele, não vejo nada. Ah, eu tô mirando ele, não vejo nada. Agora, tô mirando os outros, lá de cima. O sniper também, aqui, ó. Muita bala, tô recargando a arma. Quebrou de azul de um lá. Ah, irmão, não dá não. Tem bala de novo. Essa bala, essa arma aqui, vai muito a bala. Eu vou matar o da esquerda, aqui, do Pled. Cara, eu vou com o Rosiclan, simbora o Rosiclan. Tá, boa sorte. Pois eu mostro o GME aí. O PS tem que reiniciar o game, né? Dropou a peça. Eu vou pegar o carro, e aí? Eu vou pegar o carro, e aí? Pega até os caras aí, rapaziada. Vou pegar o lance. Cara, acho que eu... Opa, aham, aham. Quem vem, vem. Quem quer vir, vem. Vem, 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 vem. Já deu... Ih, eu vou pegar aquela ali, já desce. Eu já vou suicida. Vergonha não tenho. Lá, mano. Lá, mano. Lá, tá ligado, velho. O que? O Billy Gancho. Ó, o quarto tá de boa, gente aqui. Tudo de bala, 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 bala, bala. Lá, por Deus. Vai, precisa. Vem, tá bom. E aí, pega um, vamos pegar um macar de munição ali, né? Vai pegar. Eu não vou jogar meu bancho até eu carregar, né? Ai, garoto. E aí, Léo. Salve, Léo. Ih, eu morri pra cá. Não. Vai, peraí, peraí. Quem vai comprar? Eu cobre a transmissão, relaxa. Ó, o dinheiro tá na loja. Compre... Boa. Ó, como a agulha aqui, mano. Hum, vai passar o meu bancho. Ah, não, é teu. Não sei quem você bancho, não. Solta, solta o teu, solta o teu. Não, tem que ser. Não sei quem quer, não vou pegar. Você pode pegar? Não, não sei, vai que... Esse cara tá no bunker, tá? Ah, não. Vou nos outros. Não, desceram, desceram no bunker agora. Desceram no bunker agora. Desceram agora. Desceram agora. Fala, descer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O bagulho dele tinha um bagulho... Ah, tava aberto já, eu vi. Você ouviu, Marcelo? Tem três caras aqui, ó, na... Não, tinha cara aqui, tinha cara aqui. Vai, 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 vai. Não tô aqui, cara. Esses três ali que o Rodrigo falou, ó. Nossa, o tempo que o Rodrigo tá olhando, se esses caras chegarem ali, eles tão de transporte. Ó, subiu aí, ó. Tô de gosto. Ah, já botou caralho, ah. Já fomos... Não, já fico. Ah, não tô de direito, não tô de direito. Tá aqui já, ó. Banguei, banguei. Reviveu, esse time de bangado. Ataque a LPC, cuidado. Ah, e agora, comendo, vou matar esse cara aqui. Vou esquecer esse cara aí, vou esquecer esse cara aí. Não, eu não vou. Que isso, rapaziada? É tão de vida, mano. Não dá pra esquecer, aquele ali rasgou vocês, vão de cima, né? Bante inimigo ativo. O que? Os caras foram embora, mano. Meu Deus, os caras foram embora, eu sei. O seu companheiro tá no Gulag agora. Se ele sobreviver, ele volta. O seu companheiro vai dar uma luta. Mano, esse cara aqui também tá, né? Digo. O seu companheiro tá voltando. Espera. Carguei vários, ó. Toma. Não, não. Não, não. Acho que só falta esse aqui, hein. Boa. Tem mais, boa. Soldado inimigo por perto. Soldado inimigo por perto, velho. Tá. Ó, cartão de banque, ó. Eu vejo tudo. Meu Deus. Vamos pro próximo, deixa eu pegar uma dodge aqui também. Não, não. Não vou deixar não. O que fodeu vocês foi aquele cara de cima, né? Mano, o que me fodeu mesmo foi eu ser teimoso, tá ligado? Eu joguei mal. Eu joguei mal pra caralho também. Não pra ciplate. Horrível. Eu pinei tudo. Eu joguei muito mal. Tava muito fácil, ele ficou difícil, né? Pode falar. Ah, é. Mais ou menos. Mais ou menos. Caralho, tá chegando. Parcâmbio. Eu joguei mal. Eu joguei mal. Eu joguei mal. Vai lá, vai lá, Marcelão. Até foi, irmão. Vai bugar tudo. Ai, mano. Eu ia te devolver os bagulhos. Agora fiquei com a faca. Vou pegar a caçada aqui, peraí. Tchau, vou dar uma chance na verdade. Bandido inimigo ativo. Minha pau. Tá com a brincadeira, tô chegando. Eu tô de gosto, né? Nossa, tem cara aqui, que é isso? Tô indo. De lado. Ô, Miguel, porra. Sério mesmo? Ai, tô pra cara, cara. Ai, tomei, né? Tá, tô seco. Ai, joguei muito mal. Tá aqui comigo, ele vai me rushar, tá? Tá vindo, só você virar. Pela direita. Isso, pela direita. Tá aqui, dentro do poejo, é isso mesmo. Não ouço outro. Não vejo outro, não vejo. Boa, time. Foi só finalizar, relaxa. Boa, time, boa. Joguei mal. Tô de balão aqui, se vocês quiserem. Um, dois, boa. Vambora, vamos pegar o raio aí, né? Ah, tá. Muito. 192 metros é muito pra caminhão. Puta, que pariu, caiu embaixo. Alguém pega aí. Eu pego, eu pego. Tô. Vai cair nesse cartilho lá pra frente, hein? Mas não. Tomar? Não vou nem ver isso aí, vai que é... Tá lá em cima, já vi, ó. Um de vida já, um de vida. Se ele levantar, ele morre. Uhum, uhum. DNA parkour. Fica frio. DNA movimentação. Meu Deus, velho. Sai, mano. Tô lá atrás. Nossa, tá bem lá atrás já, velho. A equipe inimiga tá atrás, velho. Oh, o que é isso? Falta, caçada, já é. Para de... N.A. Parkour, bucho. N.A. Parkour. E o Fernando de longe. Meu Deus. Boa, Dirceu. Boa, Dirceu. Eu vou indo lá pra aquele centro azul lá. Aham. Eu vou lá. Não, não. Vou lá onde tem mais, rapaziada. Hum, não dá, não dá. Mas bata os três lados e vai ver lá você lá. É, tô dizendo. Minha caçada é o verde, tá? Hum, deixa ele se procurando aí. Vamos na zoa comigo aqui, ó. Bora. Tarta. Já dei fúmulo no um, os dois. Os dois mal, os dois mal. Ah, meu Deus. Ó, eu não deixei ele lá. Não deixei ele lá. Só um pqd, pqd o outro. Ah, podia ter deixado ele lá, mas eu sou bem burro mesmo. Sim, pode. Ah, vai, deixa. Vou pegar meu... Vou pegar meu rezo aqui. O cara vai ter assim, bah, morri muito. Onde, onde, onde? Não, não, não. Só um pouquinho agora, vou fumar. Devia ter chegado mais, deixa eu chegar mais perto. As picas que eu fazer isso, moleque, cara. Onde, onde é? Onde, aliado no céu. Ué, não é existido não? Não, assim. Não, agora eu vou não, 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 não. Não existe. Não, não, não. Não, não, não sei. Dá pra canar, cara. Dá pra canar. Onde tá o cara, mano? Virando. Na ponta do bagulho ali. Na cama. Copiado. Opa, opa. Tá sozinho aí, perdoa. Não tem como avançar aqui nem que a cara. Só que tu fô, tá ligado? Que é isso? Sim, sim. Eu não vou não, mano. Opa, avançou aí um, hein. Não avançou. Não. Esse cara na casa. Não, não, não. Lá de cima, né? Fica cover. Tô bem, tô bem, tô bem. Boa, vela, vela, vela. Aqui de cima, tá? Tá, vai. Tá no telhado. Ai, mano, sério? Não tem visão. Tô mirado aqui pra vocês. Não vejam. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, ele desceu, ele desceu. Subiu. Subiu. Misturou, né? Misturou. Tem um descendo. Tem mais aí, Roan? Não, não. Tem um snipado de longe, tipo, da direção daqui. Ó, caiu na cara aqui. Onde? Ah, eu morri. E é deles mesmos. Eu me deslipando, Roan. Não vejo, Roan. Tô dois de mim, dois de mim. Não, vou descer. Vou descer pra te ajudar. Acabaste. Não, pode marcar aí. Não, não, não. Cara, não, não. Aqui eu tô numa posição muito merda. Me fala se tiver que ter um chão. Não, estão os dois na casa. Ai, mano. Agora eu vou tomar 10 snipes. Eu vou proteger você. Ó, vou lá, tô dentro. Acabou a bala. Ai, acabou a minha pala. Ficou. Ficou. E aí, Roan? A luta começou. Se prepara pra luta. É a sua vez. E aí, Charles? Obrigado pelo compartilhamento. Charles, Patrick. Valeu, Felipe. Obrigado, rapaziada, por estar assistindo. Dê no like, hein, rapaziada. Dê no like. Ganhe essa luta pra conseguir voltar pra linha de frente. Se perder, já era. Tá na hora, soldado. Acaba com eles. Volta pra baixo. Bora, rapaziada. Dê no like, hein. Rapaziada, quem puder dar uma ajuda pro Nandão, hein. Clica no ícone da estrela embaixo, rapaziada. Vai abrir essa aba aqui, ó. E procura se não tem 75, 25. Vou dar uma mijada ali e já vem, tá, rapaziada? Um segundo aí. Tudo banhando. Boa noite, Charles. Leia, assim. Leomarsen se enviou 75 estrelas. 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 Confira as armas e equipamentos, dá tempo antes de mobilizar Não é a erzoeira, pô. E aí, Rogério? Deu o salvo que deu na FIFA, 242 o ganhador Bora Bora, é lagado mesmo, é o que temos Ah, eu ia ver, eu ia sair dele aqui Nossa, cada vez pior, né? Né, agora vai ser só assim, sabe que vai ser cada vez pior mesmo Ah, não, mas até o mês que vem, né? Valeu, Gregório, obrigado pelo compartilhamento Bora, rapaziada, falta 12 likes pra fechar 500 Bora, rapaziada, dê no like, hein? Bora, bora Manda um salve pra Goiás, um salve pra Goiás Tamo junto, Lucas PPSH, exclamação, PPSH, tudo junto Ainda bem que eu tenho minhas horas batidas já assim mesmo Posso dar uma diminuída e daí o mês que vem, vral Sim Sim, só pra quem comprou, Pedro Só pra quem comprou, mano Já vou comprar ali depois, já vou baixar Compro o jogo depois aí, né? Nossa, uma galera aqui no H comigo Ai, eu morri antes Relaxa Tem que pular um mateio Doge Aqui em cima, tá? Nossa, amassado Ele é no Brasil Nossa, tá bugando O tiro bugou, tá ligado? Não sei, hein? Ó, tem o cara aqui Nossa, é o time Mais dois, mais dois E aí, Diogo Bora, rapaziada Oito likes, hein? Oito likes Ah, mano Não quero jogar lagado não Nossa, que lagado é uma bosta Bora, rapaziada E aí, Diogo Mas não, lagado não dá, né, rapaziada A lagada é pra matar o pai, né? Salve, Leandro E aí, meu parceiro Não, lagado não Contrato de custa por suprimentos aqui. Contrato de custa por suprimentos aqui. Tá ligado Ander Eu não sou o cara de dar pau Eu sou bem na manha, eu sou só na resenha mesmo Eu é só na resenha O dinheiro ali eu não quis Já 242 o número O Meliante preferiu o Pix O Meliante pediu o Pix Depois eu vou criar outro ali Ah, por causa do tempo Rapaziada, dedo like, hein Dedo like, bora, bora Muito perto Boa Pode ir, bora, bora Tinha quantos aí que... Pode ir embora, pode ir embora Pode ir embora, pode ir embora Inimigos da área Tá os três ali, um do cada lado marcando a caixa Tu viu isso? Tu viu aquilo ali? Meu Deus Bora, rapaziada Eita Tinha-se 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 Vamos lá. E aí, André? Boa noite. Como é que tá, André? Tudo na paz? E aí, André? 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 Valeu, 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 valeu. Valeu, rapaziada! Tamo junto! Muito obrigado a todos, rapaziada, que participaram, tá? Fiquem com Deus! E aí, André? E aí, André? E aí, André? Tchau.